É, o melhor do forró é aqui, menino rico junto com eles, com o Kimacela, forró de verdade é assim menino E onde tem com o Kimacela, quero ver ficar parado, esses dois são muito bons, ensinando o rebolado Onde tem com o Kimacela, quero ver ficar parado, dança o velho, dança o novo, verdadeiro pinigado Terceira aula, não é não Marcela? É galera, mais um movimento, olha que o leque está se ampliando e você vai, ó, botar para quebrar Aí estamos evoluindo, hein? Bom galera, agora nessa terceira aula, faremos um movimento que se chama ou gancho, tá? Ou chave de braço, beleza galera? Vamos lá Partindo do seguinte, eu vou ficar nesse lado, para que vocês entendam bem aonde acontece isso, tá? Quando eu faço o movimento de saída, tá? Eu tenho a opção de girar primeiro, correto? Bom, não vou fazer isso dessa vez Quando eu falo gancho ou chave, eu peço o seguinte Como eu estou com a mão posicionada com a dama aqui, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou travar esse dedão por cima da mãozinha da dama Vou fazer primeiro, trazer a dama para a perna da frente Depois que eu fizer isso, tá? Eu também estou à frente Eu vou fazer uma pequena torção, para quê? Para que ela entenda que ela vai ter que entregar esse braço, ó Então, quando... sim Nesse momento, meninas, é muito importante que você permita que essa condução aconteça Porque se você colocar um ponto de tensão no seu braço, ele pode te machucar, vai acontecer uma lesão Então, se você percebeu que ele fez essa torção, se entrega, só relaxa e se permita, ok? Que o movimento aconteça Bom, voltando lá Quando a gente faz essa condução, você percebeu que a dama vai ter essa entrega, beleza? Então, o cavaleiro não precisa fazer esse movimento muito bruto Porque eu posso machucar a minha daminha Bom, fiz primeiro a condução de trazer a dama Ela já entendeu que ela tem que vir Quando ela chega aqui, ela relaxa, tá? Relaxou, o que eu faço? Eu faço a torção e avanço a primeira perna Bom, avançando essa primeira perna, eu vou fazer a segunda perna, que é a pisada atrás Pisei atrás, eu mantive a mãozinha lá, segurando a daminha Meninas, vocês perceberam que eu elevei esse bracinho que estava aqui, né? Sobrando Por quê? Quando a gente está fazendo esse movimento Percebam bem Quando ele fez essa pequena torção, eu entrei Se eu não levantar, eu vou chocar braço com braço aqui, tá vendo? Então, eu vou levantar o meu bracinho Tá vendo? O braço rente a orelha, esticadinho E para que não ocorra esse choque aqui de braço entre o cavaleiro e a dama Show de bola Bom, lembrando esses detalhes agora, nós faremos o seguinte Eu já vou somar uma outra aula, as duas aulas anteriores com essa Então, olha só, eu vou fazer Um, dois, três, quatro Saída Girei Segui lateral Aqui é onde acontece o gancho Então, eu faço a torção lá por baixo Fiz a torção Desfiz Fiz mais uma vez Desfiz Pronto Fiz duas vezes ao máximo Giro a daminha E volto para ela Show de bola Mais por outro ângulo agora Então, fiz Saída Chave Mais uma vez Girei a daminha Voltei para a daminha Show de bola O Rosão Sucesso novo do Bota Bramuê e João Mandeira Júnior Ora, Bicerrão Ah, ladrão Eu digo assim Alô, Carlinho Mandeira Taca o meu pedalzão na cara Pra tocar nos paredão É swing João Mandeira Júnior Taca a minha safona na cara Vai estourar de novo, Bicerrão Bora, Marcela O M&M Produções Eu digo assim Taca, taca Só puta na cara Deca de pirula Pode deixar de barra Taca, taca